Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Eomar. Hoje a aula é de capacidade térmica e calor específico. Aula de número 6. A gente vai ser rápido para poder ter todo o conhecimento e no final eu te prometo fazer um exercício, tá bom? Então, vamos para a aula que eu tenho certeza que você vai curtir. Vem, deixa sua curtida aí. Bora! É isso aí galera! Bora, bora, bora! É isso aí, gente! Capacidade térmica e calor específico, ó! Aqui, com o Professor Eomar. Olha só, vem comigo, ó! Capacidade térmica. Vou trazer para você este elemento. Você está vendo que está sobre uma superfície que tem um coisinho que vamos aquecer, né? Vou colocar aqui duas substâncias. Essas duas substâncias estão a uma temperatura ambiente, mas elas são substâncias diferentes. Sendo assim, temperatura inicial e eu vou aquecer. Aquecendo, consequentemente, aumenta a temperatura, vai ter dilatação, né? Aquela coisa toda. Então, vem comigo, ó! Aumenta a temperatura, observe quem chega primeiro à temperatura máxima. O segundo chegou logo após. Sendo assim, eu tive uma conclusão de que esse camarada, um, tem quantidade de calor menor que quantidade de calor no segundo. Por serem diferentes, ele aqueceu mais rápido, aquela coisa. Bom, a tendência de um corpo, apresenta, de manter a sua temperatura é a capacidade térmica, que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Sendo assim, a quantidade de calor 1, ele é menor. A capacidade térmica do 1 é menor do que a capacidade térmica do 2. E, eles são dados em calorias por grau Celsius, como usual, ou eu posso utilizar joules por Kelvin, que é o que está no sistema internacional. A relação entre uma e outra é a seguinte. Se eu tenho 1, uma caloria por grau Celsius, equivale aproximadamente a 4,2 joules por Kelvin, tá? Beleza. Então, observaçãozinha aqui. O corpo que tiver maior capacidade térmica demora mais para aquecer e se esquentar, ele também vai demorar mais para esfriar, certo? Comparação, bem simples. Quem aquece mais rápido, esfria mais rápido. Quem aquece lentamente, se esfria lentamente. Ok. Vamos para o próximo. O calor específico, agora eu vou usar a mesma substância. Se é a mesma substância, eu vou ter... Observe que tem massas diferentes. A massa 2 é maior do que a massa 1. Bom, o calor específico 1 vai ser menor que o calor específico 2. Por quê? Porque para uma substância em um determinado estado da matéria, C1 dividido por N1, C2 dividido por N2, é constante, porque é o mesmo material. No entanto, essa propriedade característica da substância é denominada calor específico. Observe que ficou um Czinho. E esse calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Onde a capacidade a gente já viu que é calorias por grau Celsius. E a massa tem que ser em gramas. Isso aqui é usual. No sistema internacional, é um pouquinho diferente. É joules por Kelvin dividido por quilogramas. Bom, você lembra que uma caloria por grau Celsius equivale aproximadamente a 4,2 joules por Kelvin. Portanto, como eu tenho agora quilogramas, eu tenho que multiplicar isso por mil. Então, uma caloria por grama grau Celsius equivale a 4.200 joules por quilogramas por grau Celsius. Bom, Kelvin, desculpa. Kelvin, tá? Enfim, vamos lá. Agora eu vou fazer uma pequena comparação com alguns elementos aqui. Primeiro, observe que a água é de 1,0 calorias por grama grau Celsius. Já o gelo, ele é 0,5. Apesar de ser água, mas o estado é diferente. Lembra da anomalia? Na aula anterior? Muito bem. Ó, o que acontece com uma rocha? A rocha, o valor dela é 0,21. Ok, perfeito. E voltamos aqui para a água. E eu vou trazer para você o mapa-monde. Esse mapa-monde é dividido em duas partes. Tem hemisfério sul e hemisfério norte. Onde eu vou ter capacidades térmicas diferentes. A capacidade térmica no hemisfério sul, ela é maior que a capacidade térmica no hemisfério norte. Por conta de quê? Por conta da questão da amplitude térmica. Certo? Amplitude térmica. Só por conta disso aqui. Fique na frente aqui. Pronto. Só por conta dessa situação. Tá bem? Agora, vamos lá para um exercíciozinho. Exercício simples, bem tranquilo. Vem comigo, ó. Na troca de 2.400 calorias de calor, um corpo de massa 200 gramas sofre um decréscimo de temperatura de 30 graus Celsius. Então, quais são meus dados aqui? Eu tenho a massa de 200 gramas. Quando ele falou decréscimo de 30 graus Celsius, isso aí é uma variação de temperatura. Se é uma variação de temperatura, é menos 30, porque ele é decréscimo. Decréscimo. A quantidade de calor é de 2.400 calorias. Portanto, letra A, qual é a capacidade térmica em joules por Kelvin? Vamos analisar. Quantidade de calor? Menos 2.400. Variação de temperatura? Menos 30. Portanto, dividindo aqui, eu encontro 80 calorias por graus Celsius. Mas, ele quer em joules por Kelvin. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3,2. Multiplicando isso por 3,2, eu vou ter 336 joules por Kelvin. Tudo bem? Letra B. Que quantidade de calor em calorias? Em calorias. O corpo deve trocar para que sua temperatura passe de 5 para 25. Bom, variação de temperatura é igual à temperatura final menos temperatura inicial. Nesse caso, está tendo uma variação de 20 graus Celsius. E a quantidade de calor é o produto da capacidade térmica pela variação de temperatura. Já descobrimos que em calorias por graus Celsius é 80. Vezes 20, eu vou ter 1.600 calorias. Observe que ficou um final de mais, porque ele recebeu calor. Se ficasse negativo, ele tinha cedido o calor. Certo? E a letra C. O calor específico desse corpo é em calorias por gramas graus Celsius. Calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa. A capacidade térmica dele, nós já descobrimos lá em cima, que é 80 calorias por graus Celsius. E a massa desse corpo é de 200 gramas. Fazendo essa divisão, nós encontramos um valor de 0,4 calorias por gramas graus Celsius. E é isso aí. Show de bola! É isso aí, meu povo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Eu curtido uma aula mais curta. E nossa próxima aula é de calor específico. Te aguardo. Te espero. Espero que você tenha muito conhecimento e aprenda bastante desse canal, tá? Grande abraço a todos e até a próxima.